Música Quero convidá-los nessa manhã a abrir a palavra do Senhor Livro dos Salmos, o de número 116 Salmos 116 Salmos 116, a palavra do Senhor nos diz assim Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas Porque inclinou para mim os seus ouvidos Invocá-lo-ei enquanto eu viver Laços de morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza Então, invoquei o nome do Senhor Ó Senhor, livra-me a alma Compassivo e justo é o Senhor O nosso Deus é misericordioso O Senhor vela pelo simples Achava-me prostrado e Ele me salvou Volta, minha alma, ao teu sossego Pois o Senhor tem sido generoso para contigo Pois livraste da morte a minha alma Das lágrimas os meus olhos Da queda os meus pés Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes Eu cria, ainda que diz Estive sobre modo aflito Eu disse na minha perturbação Todo homem é mentiroso Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Cumprirei os votos, meus votos ao Senhor Na presença de todo o seu povo Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos Senhor, deveras sou teu servo Teu servo, filho da tua serva Quebrastes as minhas cadeias Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças E invocarei o nome do Senhor Cumprirei os meus votos ao Senhor Na presença de todo o seu povo Nos atros da casa do Senhor No meio de ti Ó Jerusalém Aleluia Vamos orar Senhor nosso Deus Nós queremos, ó Pai, nessa manhã Rogar ao Senhor Que o Senhor, ó Deus Fale ao nosso coração Que o Senhor, por meio da tua palavra Ó Deus, edifique, ó Deus, as nossas vidas Ó Deus, portanto, nós carecemos E rogamos assim pela ação do Espírito Santo Ilumina, ó Deus, a nossa mente E abre o nosso coração e o nosso entendimento E que o Senhor mesmo, ó Deus, pelo teu poder Aplique a tua palavra em nós É a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus Amém Meus irmãos, nós estamos e vivemos num tempo Onde as pessoas, elas são levadas muito Pelas suas emoções Nós vivemos um tempo assim Tudo que tem que ser verdadeiro Ou validado como verdadeiro Nós passamos daquilo que é racional Para o sentimento Então, se eu sentir Logo, portanto, eu existo Nós invertemos Aquilo que a filosofia já dizia Portanto, nós temos uma época Um tempo onde tudo é regido Por meio das sensações Dos sentimentos E, portanto, assim eu trago Para a minha vida Aquilo que é verdadeiro ou não Por meio de tudo isso É interessante que isso vem sendo cantado Pela poesia popular brasileira Como a felicidade como sendo algo bem efêmero Quando na poesia dizia Tristeza não tem fim Mas a felicidade sim Aí ele diz no outro verso Que a felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Nós temos essa perspectiva sempre Em alguns cancioneiros no Brasil Mostrando exatamente na poesia A perspectiva daquilo que a gente vive Debaixo do sol Ou seja, se a nossa alegria Se a nossa vida Ela está ancorada Nessas circunstâncias que nós temos Aquilo que nós vivemos Com toda certeza, sim Aquilo que nós temos como definição De felicidade ou de alegria Com toda certeza Isso vai se movimentar bastante Portanto, nós vamos ter a sensação Que nós temos muito mais tristezas Do que alegrias Moisés, ele tem uma perspectiva correta da vida Quando no Salmo 90 ele diz Para que o Senhor possa afligi-los Por tantos anos Alegrar por tantos anos Quanto nos tem afligido A perspectiva é Nós vivemos debaixo de uma realidade Ou dentro de uma realidade caída Dominada pelo pecado E portanto, nós temos uma série de situações Que a palavra de Deus nos mostra E nós conhecemos isso como Efeitos noéticos do pecado Ou seja, o pecado nos atingiu completamente Portanto, se o pecado atinge Portanto, se o pecado atinge Aquilo que é a sede dos nossos sentimentos Das nossas emoções Com toda certeza nós sentimos errado Nós pensamos errado Nós temos uma série de problemas em nós Tudo isso por causa do pecado Então o pecado nos atingiu E aí a perspectiva de Moisés é Se nós tivermos alegria aqui nessa realidade caída O tanto que nós temos de tristeza Nós estamos no lucro Porque o nosso caminho O nosso destino não é aqui Há sempre uma venda De que é possível se viver Alegre ou 100% alegre Ou quase que 100% alegre No nosso tempo E assim a sociedade dá Uma série de remédios Ou de situações Ou de condições Para que as pessoas Vivam dessa maneira E assim nós temos Desde os tempos antigos Os paraísos artificiais Onde as pessoas querem sair Da sua realidade Ou dessa realidade Fugindo daquilo Que é a realidade do pecado E portanto elas se lançam Em tantos paraísos artificiais Ou seja, quando a gente vê Desde o início De povos primitivos Que conseguem misturar Algumas coisas Para que eles possam Ao ingerir isso Fugir da realidade E tem uma outra Perspectiva de vida A gente vai perceber Que exatamente O ser humano Ele valida Aquilo que a palavra De Deus nos mostra Que o pecado Nos atingiu completamente Portanto a nossa mente Nossa vontade Nossas emoções Todas elas estão Embotadas pelo pecado E é impossível Nós vivemos aqui Debaixo do sol Tendo essa perspectiva De que nós podemos Ser alegre Nessas circunstâncias A palavra de Deus Nos leva Bem adiante De tudo isso E principalmente Porque nos relata De maneira bem clara A realidade De servos do Senhor Que passaram por momentos Tão complicados Na sua vida A gente vê no relato De Jó Na sua angústia Nas suas declarações Diante de tudo Aquilo que ele viveu Mas ele chega No capítulo 19 No verso 25 E aí ele diz Porque eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Jó já está olhando Na perspectiva Lá da frente Profetizando Lá no futuro Lá em 1º reis No capítulo 19 Quando a gente Vê a história De Elias Chega um tempo Que ele chega Diante de Deus E fala para Deus Eu quero morrer Então ele diz Já basta Senhor Toma agora A minha vida Pois não sou melhor Do que meus pais Lá em Êxodo No capítulo 32 Verso 32 Diante do pecado Dos israelitas Ali Moisés Ele chega Diante de Deus E fala assim Senhor já chega Risca meu nome Do teu livro Mas por várias vezes O Senhor o conforta Ali na jornada E assim por diante Nós vemos Esses relatos De tristeza De angústia De desejos De morte Que se passam No nosso coração E aqui eu preciso Abrir um parênteses Ou seja De vez em quando Passar terrores De morte Sobre nós Sobre a nossa vida Isso é normal Não é normal A gente Passar Além disso E começar Pensar Em abreviar A própria vida Ou tramar Contra a própria vida Mas nessa realidade Caída A gente vai ver Que vários servos Do Senhor Chegaram no ponto De falar Já deu E de vez em quando Nós passamos Por isso E começamos A olhar Para a vida Para a perspectiva Daquilo que nós Estamos passando Em alguns momentos De aflições E às vezes E às vezes A gente chega A suspirar E falar Senhor Já Já deu Isso é normal Por causa Do nosso Da nossa natureza Pecaminosa Mas a partir daí Que a gente precisa De fato Tomar cuidado Com aquilo que nós Fazemos então Diante do Senhor Porque é diante Do Senhor Que nós Colocamos Tudo isso Nunca é longe De Deus Ou seja Quando isso Passar Por a nossa mente Pelo nosso coração É diante do Senhor Que nós devemos Falar isso Somente Diante dele É ao pé da cruz Que nós devemos Falar todos Os nossos sentimentos E tudo aquilo Que se passa No nosso coração Muitas vezes Até de terrores De morte É interessante Notar Que esse salmo Pela tradição Rabínica Era o salmo Que era cantado Na Páscoa Por isso Que a gente Vai ver Que principalmente Lutero Quando comenta Esse texto Ele fala Que de fato Esse texto E com base Em alguns autores Era o hino Que era cantado Ali na Páscoa E portanto Foi o hino Que Jesus cantou Quando ele celebra A ceia Ali na Páscoa E diz o evangelho Que eles cantaram O hino E depois ele foi Ao Monte das Oliveiras Possivelmente Se esse era o salmo Que era cantado Esse salmo Se aplica Primeiramente Então A Cristo Jesus E se a gente Notar Os blocos Do texto Nós vamos Perceber A sequência E de fato Isso Na sua Quase Que totalidade Isso tudo Se aplica Aquilo que Cristo Jesus Viveu Ali na cruz Mas nós temos O salmista Agora Fazendo uma Progressão No texto Mostrando aqui Nove expressões No texto Como que nós Passamos por Terrores de morte Ele diz Laços de morte Me cercaram Então ele fala Angústia do inferno Ou xeol Sepultura Se apoderaram Se apoderaram De mim Caí em Tribulação E tristeza A quarta Sentença Que ele diz Achava-me Prostrado Depois ele diz Pois livraste Da morte A minha alma Das lágrimas Dos meus olhos Da queda Dos meus pés Estive Sobre modo Aflito Então ele chega Lá no final E fala ainda Eu disse Na minha Perturbação Tudo isso Diante Dos terrores De morte São orações Se a gente olhar Para o texto É como se na Perturbação Do salmista Ele estivesse Fazendo Várias orações Entrecortadas Diante do Senhor Vocês já perceberam Isso Que diante Da angústia Quando nós Vamos orar Nós não temos Muita lógica Na nossa oração Muitas vezes São frases Até mesmo Que desconexas E curtas Diante de Deus Porque as vezes A gente não consegue Nem mesmo expressar Na presença do Senhor A realidade Do nosso coração Spurge Então diz Nesse texto Ele fala Orações curtas São longas O suficiente Diante de Deus Ou seja Mesmo que a gente Não consiga expressar Inteiramente A dor Do nosso coração As angústias Que se apoderaram Da nossa alma As sentenças curtas São longas O suficiente Diante de Deus Deus está ouvindo E Deus conhece Muito bem Mas algumas coisas Rapidamente Eu quero destacar Aqui nessa manhã No texto A primeira coisa Que diante De tudo isso Nós percebemos Diante das lutas Provações E angústias Extremas Nós vamos perceber Que tudo isso Nos leva a uma resolução De amor e devoção Se nós fizermos isso Diante daquele Que de fato Governa as nossas vidas A primeira coisa Que a gente vê É que de fato Nos leva a essa resolução De amor Do verso 1 E o verso 2 Ele diz Amo o Senhor Porque ele ouve A minha voz E as minhas súplicas Porque inclinou Para mim Os seus ouvidos Invocá-lo-ei Enquanto eu viver Nós não temos Aqui no salmo A perspectiva Que a situação Já tinha mudado Mas o salmista Começa já Com louvor Diante do Senhor E quando ele diz Que o Senhor Se inclina É isso mesmo Sabe a ideia De observar Ou ouvir Com atenção Sabe quando você Quer ouvir Alguém com muita atenção E você se inclina A palavra de Deus Está dizendo Que o Deus dos céus Criador de todas as coisas Ele se importa Tanto com a nossa vida Que ele se inclina Para ouvir O nosso clamor E a nossa angústia Portanto o salmista diz Eu vou invocá-lo Enquanto eu viver Eu não estou diante De um Deus Que é impessoal De um Deus Que é como Muitas vezes Na cultura pagã Pode te responder Se ele tiver De bom humor Mas se ele tiver De mau humor Ele não vai te atender A palavra de Deus Nos fala A respeito Do nosso Deus Que ele está pronto A se inclinar E ouvir O nosso clamor Portanto o salmista Faz uma resolução Se diante disso Nós estamos diante De um Deus assim Que nos trata Dessa forma Eu vou invocá-lo Enquanto eu viver Essa é a primeira resolução Antes de qualquer coisa Que a gente faça Se você compreender isso Que o Senhor Deus dos céus Se inclina para ouvir O seu clamor E a sua angústia Aquilo que nós devemos fazer Antes de correr Para qualquer lugar Ou buscar Qualquer outra solução É decidir Diante do Senhor Eu vou invocá-lo Enquanto eu viver Essa vai ser Essa vai ser a minha devoção Enquanto eu viver A palavra do Senhor Nos chama isso É interessante Quando a gente olha A história de John Bunyan A gente lê muito E fala muito A respeito do Peregrino A gente não lembra A perspectiva Que ele escreve O livro Lá em 1628 Quando ele está preso Ali escrevendo Todo esse livro A gente vê que ele Naquele momento Ele tinha ficado viúvo Um pouco antes A sua esposa Deixou ele Com quatro filhos Uma delas Era cega E necessitava De muito cuidado Então Ele se casa de novo Com uma mulher Chamada Elizabeth E ela diz A história Que ela é uma mulher Muito piedosa E muito cuidadosa E companheira E cuidou Dos seus filhos Dos filhos Que ele tinha Mas Bunyan Permanece encarcerado E ele vai preso Algumas vezes Ali A soma do tempo Em torno de 12 anos Que ele fica preso E aí ele registra Uma Diante desse cenário Ele registra Aqui em um Dos seus escritos Ele fala A separação De minha esposa E de meus filhos Sempre me tem sido Como arrancar a carne Dos meus ossos Enquanto estou Neste lugar Isso não somente Porque eu os amo Demais Mas porque Sou sempre lembrado De suas privações Misérias E da grande falta Que minha família Terá Se for tirado deles Especialmente Minha pobre filhinha cega Ah Pensar nas privações Que minha doce filha cega Pode passar Quebra o meu coração Pobre criança Que grande sofrimento Será a sua porção Neste mundo Ela poderá ser Esbofeteada Mendigar Passar fome Frio Não ter o que vestir E milhares De outras calamidades Ao olhar para tudo isso E um meio De uma angústia Como essa John Bunyan Depois expressa A sua devoção A Deus E principalmente Ao escrever o livro Peregrino Nessa situação A primeira coisa E tristeza Então invoquei o nome Dar a nossa história O mesmo contexto O mesmo contexto Também De lutas Dificuldades Onde não havia nada De isolação Nós temos aqui Jeremias agora Chegando diante de Deus E essa deve ser A nossa atitude Se em alguns momentos Da sua história Da sua vida Deus já mudou Completamente A sua história Por que Que ele não fará De novo Por que Que muitas vezes Diante de outra Tribulação Nós Às vezes Demoramos Buscar E clamar Diante do Senhor E confiar nele A palavra do Senhor Nos mostra Que a primeira coisa Que a gente deve fazer É de fato Confiar nesse Deus Que muda a nossa história E trazer A memória Aquilo que pode Nos dar esperança Mas a palavra do Senhor Também nos mostra Depois Que diante disso Ele nos ensina A viver em gratidão É a sequência Do texto Do verso 5 Até o 11 Nos mostra A respeito disso É da gratidão Que nós devemos ter Diante do Senhor Então ele diz Compassivo E justo É o Senhor O nosso Deus É misericordioso Nós não podemos Esquecer Jamais disso Nós não podemos Esquecer De quem de fato É o nosso Deus Compassivo E justo É o Senhor E aí ele diz O Senhor vela Pelo simples E aqui é uma descrição Reveladora Para usar No Antigo Testamento Quando ele fala Simples É aquele que chega Diante de Deus Sem nenhum traço De mérito Sem nenhum traço De mérito É chegar Diante de Deus E falar Não tenho nada Que eu possa Te oferecer Para que Mude A ideia Contrária Do paganismo Onde você faz Uma oferenda Para um Deus Para mudar Para mudar Sua situação Aqui A palavra De Deus Nos mostra Que a nossa Condição É chegar Diante de Deus De maneira Simples Ou seja Eu não tenho Nada Eu não tenho Nada Revelando Exatamente Isso Eu não tenho Traço Nenhum De mérito Não há nada Que a gente Possa fazer E chegar Diante de Deus E falar assim Eu fiz isso Agora eu quero Que o Senhor Mude isso aqui Enquanto nós Não entendermos isso Nós vamos ficar Debatendo Com os nossos Medos As nossas Angústias É de chegar Diante do Senhor E reconhecer isso Mas lá no finalzinho Ainda do texto E caminhando aqui no texto Ele nos leva A uma vida de louvor Que é o final do texto Do verso 12 Até o verso 19 É aquilo que A palavra do Senhor Começa a mostrar Ideias Daquilo que é algo Do culto a Deus Daquilo que nós Fazemos diante do Senhor Então ele faz Uma pergunta Retórica Que daria ao Senhor Por todos os seus Benefícios Para comigo Que daria ao Senhor E a partir daqui Nós temos uma linguagem Cúltica Na presença do Senhor Mas eu quero Aqui Diante desse texto Só relembrar Algumas coisas Se esse texto Se nós estamos Olhando para esse texto E esse era um hino Cantado na Páscoa E portanto Se aplica Aqui Em Cristo Jesus Nós temos Ainda algumas coisas Nessa divisão do texto Para aplicar Na nossa vida Se você olhar De novo Para o texto Você vai perceber Que o verso 1 a 4 É uma declaração De amor Aquele que é o libertador E aí você lembra De Cristo Jesus Na cruz Amo o Senhor Porque ele ouve A minha voz A gente lembra De Jesus Lá no Calvário Falando Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Mas a palavra de Deus Nos mostra Que Deus o ouviu Que Deus o ouviu Do verso 5 Deus pode te libertar Livraste da morte A minha alma Das lágrimas Dos meus olhos Da queda Dos meus pés São as ações Do libertador E do verso 10 ao 14 A gente percebe A fé e a gratidão Do salmista E do 15 ao 19 Ele agora é como um servo No templo do Senhor Diante do Senhor Na adoração a Deus Por isso nessa manhã Ao concluir aqui Eu sei que nós vivemos Um tempo Que a gente lê Algumas coisas É marcado Muitas vezes Pela tristeza Já viu alguns dados Que a população Segundo alguns Tem ficado Cada vez mais triste Diz que ainda o Brasil É um povo Ainda os mais alegres Do mundo Mas no sentido geral Diz que as pessoas Cada vez mais Ficam tristes Mas eu creio Muito mais Pelas sugestões Do nosso tempo De que você Se você de fato É triste Alguém vem e fala assim Eu tenho a solução E se você perceber As soluções Que nós temos hoje Oferecido Nenhum dessas Traz redenção Para a sua vida Na verdade É mais uma prisão Na verdade Te leva Mais uma prisão A uma dependência De alguma coisa E a gente Precisa lembrar Tudo aquilo Que nos leva A dependência Que não for Dependência de Deus Tem alguma coisa Errada Tem alguma coisa Errada Por isso Diante das angústias De sentimentos De morte Que vem sobre A nossa alma Faça como Salmista Ou faça como Cristo Jesus Na verdade Clame Mas clame Mas clame Diante Do Deus Dos céus Da mesma forma Como Jesus Fez Ele diz A minha alma Está profundamente Angustiada Até a morte Mas ele faz Isso diante Do seu pai Diante De Deus Que Deus Tenha misericórdia De nós Que Deus Nos abençoe Para que em momentos De grande angústia Nós venhamos Olhar Para aquilo Que a palavra De Deus Diz E sermos E recebermos A libertação Que vem do Senhor Vamos orar?